Compronto entre Paraná e Santa Catarina pela Liga de Futsal Feminino no ginásio do Olivar Lavarda. Unidep e Pato Branco recebendo a Female de Chapecó em partida decisiva. As visitantes buscando recuperação e para manter uma vaga entre as oito melhores. Já as patinhas buscando a vitória para manter as chances de uma vaga na próxima fase. Com bola rolando, Female no ataque. Unidep apostando na marcação. Com um elenco grande, a Female criou boas oportunidades. Mas foi nessa roubada de bola de Grace para cima de Giportes que a camisa oito avançou e na cara da goleira mandou no canto. Um a zero Unidep aos seis minutos. Depois foi segurar. A Female subiu com tudo. A goleira Aline fez grandes defesas. E a marcação atenta em todo lance. O primeiro tempo terminou em vantagem para as paranaenses. Na volta do intervalo, de novo, pressão da Female. Arriscando com o goleira Aline. Quando a defesa não cortou, foi a trave que salvou as patinhas. Unidep apostava nos contra-ataques. E neste lance, de novo com Grace. Ela ganhou na dividida. E depois rolou para a Clara fazer 2 a 0 Unidep. Nos minutos finais, desespero da Female para buscar o gol. Mas a goleira Aline deu conta do recado. E o resultado final, Unidep 2, Female 0. O time de Chapecó segue em oitavo na tabela com nove pontos. Pato Branco sobe agora para décimo, com seis pontos na tabela. E ainda briga por uma vaga nas quartas de final. A gente sabe da qualidade do time da Female. A gente sabia das dificuldades, mas a gente treinou muito forte esta semana. Para buscar a nossa segunda vitória na Liga. Sabemos que ainda é muito difícil classificar, mas as chances existem. Então a gente vai continuar trabalhando. A gente vai continuar lutando até que a gente puder. E com certeza essa foi uma grande vitória, uma grande atuação da equipe. Eu sempre falo, nada como atuar bem, mas a vitória é mais importante. Nosso time foi guerreiro. Mesmo quando errou, colocou a cabeça na bola. Tivemos sorte de umas bolas na trave. Nossa goleira foi bem. Tomamos boladas de todo lado. E que bom que na transição, no contra-ataque, a gente foi feliz em duas oportunidades. Duas roubadas de bola. Podemos trazer a vitória e voltar a sonhar com a classificação da Liga.